Brasiela, Zuleika, Gertrudes, Cremilda, Matilde, Suzana... Você crê, hein? E cadê a Norberta? Ué, estão todas aí? Cadê o moleque? Saiu lá. Ele provou macarrão e saiu correndo. Se o ingrediente é de verdade, o sabor é de verdade. Nissin Miojo, a qualidade e a tradição do melhor sabor. Mimosa! Picanha? É.